Se a gente fizer uma retrospectiva da temporada do Atlético nesses pouco mais de 6 meses, 6 meses e 15 dias que a gente tem em 2022, a gente vai lembrar que o sistema ofensivo já foi um problema considerável para o Atlético. No fim, ali do Paranaense, começo de Brasileiro, começo de Libertadores, ficou muito marcado por um Atlético que produzia muito pouco, por um Atlético que tinha jogadores embaixo e por um Atlético que parecia que precisava correr uma ação silvestre para chegar ao gol do adversário, enquanto o adversário dava poucos passos a chegar ao gol do Atlético. Acho que esse era o grande, o simbolismo da fragilidade do Atlético durante boa parte ali de tudo que a gente viveu até agora nesse ano de 2022. Você conseguia alguns pênaltis ali e o Terence era responsável por converter esses pênaltis, como foi no jogo contra o Flamengo, como foi no jogo contra o Dres Strongers, mas ainda era muito pouco, era um Atlético pobre. Naquele momento, o Atlético tinha um quarteto de Vitinho, Canóbio, Pablo e Terence. E eu não quero individualizar nem a fase boa, nem a fase ruim, sabe? O tempo passou, o Felipão chegou e desde a chegada do velho, a gente jogou 10 jogos, eu acho. A gente só não marcou o gol em 1, que foi o jogo contra o Fortaleza, que a gente teve oportunidade. Então, é um sistema ofensivo do Atlético mais eficiente. É um sistema ofensivo do Atlético que já teve grandes jogos, como foi o próprio jogo contra o Caracas. Aí você vai me virar e você vai falar o seguinte, Pô, Thiago, mas fazer 5 gols no Caracas não é isso tudo, porque o Caracas é um time ruim. E eu vou concordar com você. A questão é que o Atlético pegava esses times fracos e não conseguia produzir e não conseguia converter. Você ter um sistema ofensivo importante é você produzir bastante e você converter bastante. Obviamente que a eficiência, a eficácia na taxa de conversão, ela sempre vai se sobressair, sabe? Mas a gente vem de um jogo que o Atlético marca um gol, que é o jogo contra o Corinthians, um gol de pênalti. Mas o Atlético produz bastante. Foram mais de 20 finalizações no gol da segunda melhor defesa da competição. Isso também é muito importante da gente dizer, né? Porque no final das contas a gente bate sempre na tecla. Caramba, depende da perspectiva. E o Atlético, numa perspectiva de alta exigência, produziu bastante. A gente vai entender como o Atlético produz bastante essas chances, o que o Atlético fez de certo. E também começar a pensar na atletiva. O que será que a gente pode fazer para repetir ou até mesmo para melhorar. Produzir muito e também fazer mais. Beleza? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, sabe? Mandar um salve para nossos patrocinadores também. Tem Revolução Pisos, United Gym e KTO. Seguinte, rapaziada. O Atlético entra com quarteto ofensivo de Cirino, pelo lado direito. Coelho, pelo lado esquerdo. Pablo, como esse homem de referência. O Terence, mais atrás. Aí tem Matheus e Hugo, que ajudaram um pouco ofensivamente pelos lados Kelvin e Abner. O Atlético, ele começa o jogo de maneira muito intensa, principalmente pelo lado esquerdo. Eu acho até legal da gente conversar um pouquinho sobre o Coelho especificamente. Porque é um jogador que particularmente eu gosto muito. Mas eu entendo as críticas relacionadas ao Coelho. É um Coelho que gera muito jogo. Isso aí é inegável. Se você pegar os melhores momentos de Corinthians e Atlético, você vai ver pelo menos quatro situações ali que foram geradas pelo Coelho nesse um contra um. Nessa capacidade de trazer o jogo para dentro ou levar o jogo para o fundo. Na capacidade de finalização dele, de sempre estar armando para o chute. Só que, dois pontos. Um, ele não acertou, então naturalmente isso gera uma pressão. E dois, o fato dele não acertar, eu acho que causa uma ansiedade nele. Então, você tem o estádio pressionando e você tem sua autoavaliação aumentando sua ansiedade. Então, acho que em várias situações ali o Atlético poderia ter aproveitado as chances criadas pelo Coelho. Aos dois minutos ele rola uma bola para o Pablo. Que, acho que nem estava imaginando que aquela bola fosse rolada para ele. Mas, poderia ser uma situação clara de gol. Ele faz um cruzamento no segundo tempo que ninguém chega para afundar. A bola passa assim, na linha. Se alguém chegasse ali de cabeça, provavelmente teria feito o gol. Sabe? Então, repito. Um cara que gera muito jogo, um cara muito participativo, um cara que não para de tentar. Mas, é um cara que ele vai errar. E o erro faz parte do jogo. A gente só não pode condenar pelo erro. É basicamente isso, sabe? A gente só não pode fazer com que o erro seja algo destinado para a gente acabar com a moral do jogador. No lado direito, a gente teve um Cirino muito consistente. O que eu gostei do Cirino? Um Cirino que conseguiu fisicamente se impor ali contra o Lucas Piton. Que é um lateral jovem. É um lateral mais frágil nesse quesito, né? E um Cirino que foi extremamente associativo. Um Cirino que, por exemplo, serviu o Pablo, no primeiro tempo, numa finalização de longe, nessa bola longa. Então, acho que o Cirino também alimenta um pouquinho essa estratégia do Filipão. De sempre tentar a bola longa na saída de bola para um jogo mais direto, para um jogo mais objetivo. E o Cirino fisicamente e tecnicamente sustenta, sabe? Um Cirino que, em alguns momentos, trocou de posição, foi para o centro e deixou lado com o Vitor Roque, como acontece no lance do pênalti. Um Cirino participativo, um Cirino desafogando o Atlético. Acho que ainda falta muito para ser o Cirino dos melhores momentos. Mas é uma peça que, por exemplo, acho que rende mais que o Pedro Rocha. E é aquilo. Vai estar sempre ali buscando o gol. O Atlético, ele tem essa característica dos jogadores de frente, né? São jogadores sempre muito objetivos. No meio. O cara que sofreu algumas críticas. Acho que teve uma questão estratégica. Mas, no final das contas, sempre é muito decisivo, né? Porque eu acho que está começando a rolar essa meia-verdade. Que o Teirãs é pouco participativo. Gente, se vocês forem pegar o mapa de calor do Teirãs, vai ser uma loucura, sabe? Inclusive, é o jogador que dá mais assistências para a finalização do Atlético no campeonato. É um meia. E foi o jogador que deu mais assistências para a finalização nesse jogo contra o Corinthians também. Então, extremamente importante na construção. Mas é um cara de uma chegada muito forte. O Teirãs errou um pouquinho em ser menos associativo. Forçou algumas bolas tentando chutar de longe. E eu acho que faz até um certo sentido. Em algumas bolas, levou perigo. O Corinthians é um time que sofre com essa questão de bolas chutadas de longe. Mas o grau de efetividade não foi tão grande. Mas mesmo assim, dá para destacar a atuação do Coet pelo gol. E por ser esse cara que aparece no momento certo. Aparece constantemente. Mas principalmente no momento certo, ele se sobressai. Porque o Teirãs, ele cresce muito depois da expulsão. E repito aqui. É um Teirãs que foi diretamente responsável por 12 das finalizações. 9 finalizações que ele fez. E 3 assistências para a finalização. Além do gol. Sabe, então... É um jogador que gerou muito o jogo também. Pablo. Partida um pouquinho mais discreta do Pablo, né? Pablo pressionou bem. Recuperou algumas bolas no campo de ataque. O mérito desse Atlético ofensivamente contra o Corinthians. Como o Atlético pressionou bem. E dificultou essa saída rápida do Corinthians. Essa transição em velocidade do Corinthians. Hugo Moura recuperando boas bolas. O próprio Pablo recuperando boas bolas. Teirãs recuperando alguma bola ali também. Sabe? Mas um Pablo menos participativo. Flutuando menos. Mas longe de ser um Pablo mau, sabe? Um Pablo que sustentava a bola. Disputava com a zaga do Corinthians. Finalizava. Levava o perigo ao gol. Duas chances ali no primeiro tempo. Um Pablo mesmo mau. Fisicamente, podemos dizer assim. Foi um Pablo que levou muito perigo. Então a gente já falou dos titulares, né? A questão é que o Atlético não tem só os titulares. Tem reservas também. Vitor Roque. O efeito Vitor Roque a gente já fez até vídeo. Comentando como o Vitor ele entra e muda completamente. O teor do jogo, né? Participativo, agressivo. Vitinho e Babinho um pouquinho diferente. Ainda sentindo a questão de lesão e tudo mais. Mas assim, ofensivamente eu vejo um Atlético melhorando, evoluindo. E eu tô fazendo esse vídeo pra destacar, obviamente, a atuação. Mas pra pensar também, refletir. Encerrar esse vídeo refletindo sobre algumas variações. Por que eu tô falando isso? Porque é um Atlético que pode ter um Terence poupado contra o Cuxa. Por que poupar o Terence? Cara, ele vem numa sequência muito desrestante. E a gente vai ter jogos mais importantes do que esse clássico. A partir de então, sabe? Vão ser jogos decisivíssimos. Então por que não botar um Coelho no meio, o Vitor Roque de um lado, o Sereno de outro? O Sereno e o Vitor Roque são jogadores que vêm pedindo passagem. O próprio Pablo flutuando e jogando como um meia. Sabe? Acho que a gente pode continuar dando sequência a esses jogadores voltando de lesão. Como é o caso do Babi. Não descartar jogadores como o Vitor Beno. Acho que a gente precisa contar com todo mundo. Mas é isso. Jogadores que se conectam. Jogadores que se procuram dentro de campo. Jogadores que buscam sempre. Tá se achando ali. Obviamente você tem coadjuvantes. Por exemplo, o Abner. É o segundo jogador que mais cria chance do Atlético no campeonato. Só perde para o Terence. E é um cara que organiza muito bem o jogo. Sabe? Um jogador importante. O Kelvin pelo outro lado. A gente não vai ter o Abner na Atletiba, né? Eu tô curioso para saber como o Filipone vai montar o time. Tô vendo a tabela do campeonato aqui. O Atlético encerra a rodada no G4 da competição. Mas para se estabelecer de vez. Eu acho que precisa ser ofensivamente mais efetivo, mais eficaz. A melhora já é gigante. Mas ainda falta um pouquinho para a gente permanecer ali ao longo das 38 rodadas entre os melhores times da competição. Beleza? Tamo junto. É nóis, rapaziada.